ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Organização criminosa que articulava a execução de crimes durante as festas de fim de ano é presa em Manaus. Detendo que era transferido de borba para a capital, tenta o suicídio dentro do avião. O governador eleito Wilson Lima anuncia mais seis nomes para secretarias e órgãos de governo. Nossos repórteres mostram os preparativos para o tradicional espetáculo Um Sonho de Natal, da Igreja Batista. E ainda a expectativa para o Miss Universo que acontece amanhã. Mayra Dias é a representante do Amazonas. Estes são os destaques do Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Dez pessoas foram presas com armas de fogo de grosso calibre e também 11 quilos de entorpecentes em uma operação policial aqui na capital. Segundo a polícia, os suspeitos articulavam a execução de vários crimes durante as festas de fim de ano. A polícia chegou aos suspeitos depois de denúncias feitas por moradores das zonas centro, sul e norte, onde ocorreram as prisões. Uma delas, a de Ida Fesson Souza da Silva, de 31 anos. De acordo com o comandante da ROCAM, coronel Bruno Azevedo, Ida Fesson foi preso na avenida Buriti, no distrito industrial zona sul da cidade. Após os policiais receberem uma denúncia, informando de que um homem faria uma entrega de armas para integrantes de uma organização criminosa. Ele era responsável por esconder essas armas. Ele estava acima de qualquer suspeito, ele só fazia a guarda, ele não tem passagem pela polícia, não resistiu à prisão, ele só fazia o depósito delas. Justamente, ele tem emprego fixo, é uma empresa aqui do distrito industrial. A operação desarticulou uma organização criminosa, que segundo a polícia, possivelmente aproveitaria as festas de fim de ano para cometer diversos assaltos em Manaus. As ações devem ser intensificadas nesse período. A sociedade tem um papel fundamental, quando ela acredita na instituição, ela denuncia, mesmo que sejam pessoas, membros de facções criminosas, ela denuncia, porque ela acredita que o resultado acontece. Agora, olha só essa história. O detento Brendan dos Santos Azan, que estava sendo transferido da delegacia de Borba para Manaus, tentou tirar a própria vida dentro do avião e causou a maior confusão nos preparativos para a decolagem. Sabe qual o motivo? Ele simplesmente não gostou de saber que iria cumprir pena no centro de detenção provisória masculino, o CDPM, aqui na capital. Segundo a polícia, horas antes da decolagem, o rapaz transformou uma colher em faca e tentou furar várias vezes a barriga e o pescoço, mas rapidamente foi desarmado. Ele teve ferimentos leves, recebeu os primeiros socorros ainda em Borba e agora já começa a cumprir a pena de 15 anos em regime fechado no CDPM, aqui na capital. Um adolescente foi executado a tiros na zona oeste de Manaus. A vítima já tinha escapado de ser morta na semana passada. O crime tem relação com o tráfico de drogas, segundo a polícia. Foi na tarde desta sexta-feira, na rua E14, no Nova Esperança. A vítima, um adolescente de 17 anos, identificado como Rodrigo Roberto Silva de Souza. Segundo testemunhas, o jovem esperava um amigo nesta calçada. Eles iriam jogar videogame. Foi quando os dois assassinos chegaram a pé e atiraram pelo menos duas vezes na direção do rapaz, que morreu na hora. O jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas no bairro e já tinha sofrido um atentado na semana passada, segundo a polícia. No local, ninguém quis comentar o caso. A polícia civil investiga a autoria do crime. E olha só, o industriário Pablo Henrique, de 26 anos, disse à polícia que quase foi morto por uma jovem de 22 anos, identificada como Thalissa Brenda, com quem ele teve uma relação amorosa. Ele disse que foi atacado por ela com uma faca e atingido no rosto com soda cáustica. O caso foi no São José 2, zona leste de Manaus. Segundo o industriário, ao chegar do trabalho na madrugada, viu uma pessoa deitada na varanda, tentou acordá-la. Foi quando teriam iniciado os ataques. Pablo afirmou que a jovem começou a persegui-lo após o término do relacionamento. Em depoimento, Thalissa disse que queria apenas dar um susto no ex-namorado. Ela foi indiciada por lesão corporal grave e deve responder em liberdade. A polícia prendeu no município de Presidente Figueiredo um homem identificado como Ângelo. Ele é suspeito de ter matado a tia e o sobrinho dentro de casa no Conjunto Iléia, zona centro-oeste aqui da capital. Foi um dos crimes mais violentos desse ano. As vítimas são a aposentada Arlete Almeida, de 70 anos, e também o sobrinho dela, Matheus Araújo de Lima, de 31 anos. Eles foram encontrados despidos no banheiro da casa e com ferimentos gravíssimos. A polícia deve apresentar o suspeito na próxima segunda-feira, quando dará detalhes sobre a investigação que levou à prisão do criminoso. Você vai ver a seguir em Manacapuru, quem precisa da rodoviária reclama das péssimas condições do local. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto